Olha, o Sport Campeão mostra pra você como foi a etapa final da Liga de Trail Run, o troféu, troféu, Padme, veja! O dia estava maravilhoso, a natureza como sempre, deslumbrante, e para essa turma amante de o Trail Run, o momento também é de união, tudo organizado com muito carinho. E uma das maiores corridas de aventura de Alagoas vai ser realizada hoje, são mais de 400 atletas, e comigo pra falar mais sobre esse momento mais que especial, tá a Jail de Suterlin, que é a organizadora do evento, momento mais que especial, hein? Muito especial, hoje é a última etapa da organização da Liga Alagoana, onde a equipe Padme Motel veio a brilhantar, a organizar essa corrida. Fala um pouquinho da expectativa dos atletas em participar desse momento. Bom, a expectativa tá mil, né? Primeiro porque passa o ano todinho, todos competindo, várias etapas, hoje será também entregue a premiação dos melhores do ano, né, da Liga Alagoana, então com certeza os atletas estão bem ansiosos e felizes. Atletas já experientes estavam presentes, olha-se o ninja marcando presença. Nossa etapa da equipe Padme Motel, eu quero falar que é um momento muito importante, porque alguns já sabem a minha história, né? E amanhã completa exatamente dois anos que eu fui mastectomizada, pra quem não sabe, eu não tenho a mamãe direita, e eu falo pra poder encorajar outras mulheres. E quero falar também que o esporte, ele é muito importante, porque o esporte é vida, o esporte ele tira depressão. Se você for parar pra pensar, cada pessoa que tá aqui, ela tá superando uma perda, e querendo ou não, o esporte ele te encoraja a buscar sempre o teu melhor. Eu não vou ser melhor que o outro, eu vou ser melhor sempre que eu. Isso é muito importante, é você praticar alguma atividade física, independente da situação que você tá passando. As crianças tiveram sua participação na competição Kids, é a oportunidade de inserir a atividade física, observando os adultos. E por sinal, não escondiam a ansiedade da largada das provas principais. Os atletas preparados para correr 6 e 12 quilômetros, dessa festa da Corrida de Aventura, que veio pra ficar. A Ranúbia tem um ano de equipe, tá animada para a corrida, e sabe bem o diferencial da sua equipe. Um momento incrível, né? Vamos superação, e hoje, mais uma etapa com a nossa equipe, Padme Motel, e vamos pra mais uma superação. O João Paulo veio de São Luís de Uquitunde, e também confia no resultado. Isso é bom para a saúde da gente, então venha. Se você vir a primeira vez, você vai gostar, e não vai perder uma. Vai estar aqui sempre no evento, e quando tiver mais evento. É, por ser pra mim um momento muito corrido, por conta de trabalho, muitas coisas, mas quando tem aquele tempo, eu venho correr e participar. Isso aí, galera. A Cláudia é professora de Educação Física, e sabe da importância da atividade física, e a participação em equipe. Bom, todo mundo aqui, tá todo mundo treinando, tá todo mundo legal aqui, todo mundo já é pódio também, já. Aqui, o pessoal é bem legal, e sempre estamos tentando agregar mais pessoas. Então, quem quiser participar da Sem Estresse, pode falar com a gente, que a gente tá aqui de braços abertos pra receber todo mundo. Então, vamos correr, e também aproveitar a natureza. Gente, olha, nós ficamos muito orgulhosos pela parceria, cara. Esse evento, a final do Trail Run da Liga, foi fantástico. Mais de 400 componentes, 400 atletas participando, além da participação da criançada aí. Parabéns a você, Jair, pelo troféu Padmim Motel, que tem organizado várias provas, feito e gerado grandes atletas, com destaques, inclusive, no Nordeste. Esporte Campeão. Oferecimento. SESI. Serviço Social da Indústria. Faça logo o nosso vestibular online e venha ser o MJ Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.